E aí rapaziada, bom dia, beleza? Tudo na paz por aí? Tudo de boa? Isso aí, espero muito que sim Hoje é segunda-feira Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King I have a dream Quem lembra aí? Quem estudou história deve lembrar aí Que ele deu os direitos aí Direitos iguais aí pra todo mundo Não importa a sua cor, a sua raça Raça, a raça humana, né? E esse era o sonho dele E ele morreu E conseguiu, né? Realizar o sonho dele aí Direitos iguais pra todos Que na verdade era aqui nos Estados Unidos, né? É... Pros preto, né? No Brasil Moreno, né? Um dia eu vou fazer um vídeo aí documentando com vocês aí A diferença aí Por que que aqui eles chamam de preto e a gente chama de moreno no Brasil Eu vou explicar certinho isso daí Certo, rapaziada? Aí, vocês estão vendo aí no vídeo aí, ó No espelho, ó Primeiro vídeo aí, ó Com a GoPro Hero 3 Essa aqui é a White Edition Versão branca, né? É... Já tinha feito um vídeo de teste Nem vou subir no canal Fiquei falando um monte de baboseira E... Quem sabe um dia eu subo, né? Às vezes Vai que... Que eu animo E... Sei que vai ficar um pouco ruim aí, ó A qualidade de vídeo, né? Pelo menos Pra quem tá acostumado aí Seguir meus vídeos aí no 1080, 60... Em 60 frames por segundo, né? Isso aqui só vai até 30 Então vai dar uma diferencinha aí Até mais ou menos Mas... Eu coloquei o cartão de memória aí De 16GB É... Se não me engano Esse cartão aqui É de... 90 MB por segundo Então, assim A parte de movimentação Se virando pra esquerda Pra direita Ele... Consegue captar, né? As informações mais rápido, né? Então, assim E eu tenho a outra lá também Que é de 32 Que tá na... Da Sony A branquinha, né? Que eu comprei por último aí Penúltimo, né? Antes dessa E... Naquela lá tá o de 32GB E aí, ó Tá piscando, tá gravando Agora eu vejo por que o nego fala Vai tá piscando, tá gravando Bom, vamos dar uma chance aí Pra... Pra GoPro agora Vamos ver aqui O que que vira Vamos ver os comentários aí embaixo Aí no... Na descrição do vídeo Aí, o que que vocês acham Pra mim Esse daqui Vai ser um pouquinho melhor Por dois fatores Um Ela é pequenininha Ela fica bem encostada aí Do... Do queixo Então, assim Não... Não que a outra atrapalhe Entendeu? Eu virar a... Olhando assim, ó Esse aqui eu consigo ver Só uma pontinha do... Da... Da câmera, né? E da Sony Já dava pra ver uns dois dedos Ela já ficava bem pra fora, né? E... Eu prefiro também Essa aqui não tem a... A... A wide Então, o que que acontece Eu tenho que abaixar um pouco a cabeça aqui assim Pra vocês verem o painel, né? Bom... Eu tentei fazer o... O máximo possível aí Pra ver se eu consigo pegar Bem a rua aí E a hora que eu dar uma abaixadinha assim Vocês verem o painel, né? Não vai dar pra ver Filezinho Igual da Sony, né? Que é só olhar reto Já dá pra ver uma... Uma área mais ampla Que essa daqui Essa... Essa GoPro Não tem esse... Esse negócio aí De 170 graus, né? Igual as outras, né? Certinho, hein, fi? Puta que pariu Já logo cedo Sabe pra onde vai O povo tá dormindo É isso mesmo Buzina mesmo Tá vendo aqui, né? Cacete Tem que virar ali Tem que ficar fazendo merda Desculpa aí a revolta aí Que os caras aqui É muito ruim de bolé, mano Vocês... Um dia vocês verem passear pra cá Vocês vão ver Do que que eu estou falando Vai estressando O trânsito Mas, então Enfim Desculpa aí, ó Alucinado de Nervosismo aí Porque hoje ainda é feriado, né? Pode ver Não tem tanto carro pra rua Porque se tivesse mais O cara não fazia aquilo ali também, não Ninguém deixava ele passar, não Nem esse Nem aquele outro lado da frente, lá Então É... O que eu vou gostar dessa câmera aqui São duas coisas Comprei ela usada Tá, então Paguei 100 dólares nessa câmera Usadinha É... Depois eu também vou fazer um outro comentário aí também Vamos ver Hoje mesmo já vou fazendo mais vídeos aí Sobre o... O cara de quem eu comprei a câmera aí Ele... É... Até ele vai estar seguindo o canal aí Porque... Ele falou assim Ah, você faz... É... Motovlog, né? Eu falei pra ele assim Faço, meu Só que é pro pessoal lá do Brasil Pros brasileiros que estão, assim Fora do Brasil também Que tem, ó Umas pessoas que... Que moram aí, talvez, aí na Inglaterra, né? É... Portugal Japão E... Achei que era a polícia ali atrás Eu meio que... Vazei o stop Tomar muito cuidado isso aí aqui E aí O... Nessa aqui, né? Então, aí eu paguei sem conta Depois eu faço o vídeo aí Falando aí do... Do rapazinho lá, né? De quem ia comprar aí a câmera Paguei sem conta na câmera E a... Pra mim vai ser melhor Pra esses dois fatores Não é uma câmera barata Não é uma câmera igual a da Sony Que eu tava carregando aí Trezentos pau aí Entendeu? Não que... Que alguém vá roubar Entendeu? Mas... Meu Não pode... Que nem eu vou pra... Pegar o serviço Eu deixo meu capacete em cima da... Da... Do retrovisor da... Da moto Eita, peraí Tem alguém me ligando, rapaz? Vamos ver quem que é Acho que é meu patrão Alô? 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 É Me deu tempo Esqueci de ligar o Bluetooth Que eu saí de casa Mas então, né? Olha aí Esse head aí E... Até perdi o que eu tava falando É uma beleza Então, aí Como eu não ia ficar carregando aí Uma câmera de trezentos conto aí na... No capacete, entendeu? Tipo, quando eu for fazer algum outro rolê Tipo, for sair Eu, Leandro Felipe Aí que também comprou uma moto Depois a gente faz um vídeo aí Com a moto dele, entendeu? Vamos... Aí eu uso ela Porque eu prefiro um pouco mais a qualidade dela Eu fiz a comparação lá em casa Um pouquinho melhor Mas... Enfim O dia a dia Essa aqui tá ótima aí Vocês conseguem ver aí Uma rotina aí De um motoborre aqui, né? Nos Estados Unidos Enquanto isso, também Vou dando dica também Já bolei umas par de dicas Pra dar pra vocês Então, fique ligado no canal aí E... Então, é esses dois motivos aí Que eu acabei pegando essa câmera Que... Que um é... Pra ter uma câmera mais barata No capacete Entendeu? E... E quando eu viro aqui assim, ó Não pega no meu queixo No... No... No ombro, cara Então, eu consigo fazer a volta inteira Aqui assim, ó E não fica me pegando Não me incomodo no dia a dia Entendeu? A outra tava me incomodando um pouquinho Porque... Foi tudo adaptação É... A parte de baixo dela Que é da... Da... Da GoPro mesmo Tive que fazer muitas adaptações Pra ela ficar num ângulo Bacana Depois eu faço um vídeo também Que... Já tem um... Com o pessoal aí Que já... Pediram aí também, ó Que eu colocasse, né? A... A... A forma que eu adaptei A câmera da Sony No capacete Certo? E só preciso depois Providenciar uma outra bateria Pra essa... Pra essa câmera aqui Pra ficar aí Com uma reserva aí Porque... Ela com esse cartão De 16GB Ela... Dá pra gravar duas horas Diferente da... Do da Sony Da Sony É uma hora e meia só Por causa da qualidade 60 pixels 60 frames por segundo, né? Então aqui é o seguinte Tô indo pegar um trabalhinho aqui Servicinho Vamos ver se Depois que eu pegar aqui Eu já volto aí Com o vídeo Entendeu? Aí eu faço uma segunda parte Isso aqui vai pra... Hollywood E depois No meio do caminho Eu tenho que pegar um em Santa Mônica Pra levar pra... Pra Burbank Aí eu já faço aí A continuação Dessa... Desse vídeo aqui, tá? Já põe tudo junto aí Firmeza, rapaziada? Tô chegando aqui Perto do endereço aqui Tá? Fiquem ligados aí Grande abraço Até já Aí como todo mundo fala Tá piscando, tá gravando Então, rapaziada Acabei de coletar aqui, ó Predinho aí Monstro aí Pegar umas pecinhas Levar lá em Hollywood Pra cromar umas peças Que vai no... No banheiro Aí a placa de Maryland Certão Já fiz o pick-up aí Agora tô indo Buscar mais uma E depois dessa Acho que tem mais uma aí Que o patrão acabou de ligar Aquela hora lá Tentei atender Não deu tempo, né? Aí eu liguei pra ele Aí ele falou assim, ó Já passa ali Que já vai ter outro Pega esse Que você já vai pegar Aí no caminho Você já vai Pega o outro Já entrega o outro Depois você entrega Os outros dois Já era Fechou? Vem em mim Então o negócio é o seguinte Eu acho que só eu Que tô trabalhando hoje Então que vamos, né? Não dá nada, não Então É... Como eu tava falando aí Da... Da câmera, né, rapaziada? Que... Pra mim É muito mais vantajoso, né? Tipo assim Se Deus me guarda Alguém chegar E roubar meu capacete Com a câmera Qualquer coisa Eu perco 100 conto, né? Assim, na câmera, né? E 400 do capacete É, o capacete é doído Mas é, até então Então, tipo assim Isso aqui pro dia a dia Tá filé Tá fantástico Vamo aí Aí quando for fazer um vídeo Um pouco mais de qualidade Eu uso a A minha Sony, né? Então Queria já desculpar Já a qualidade aí De quem curte A qualidade aí Da Sony Me desculpe Mas Pra não deixar De fazer vídeo Pra vocês aí Porque o outro Eu tava ficando incomodado Deixar a outra câmera Num capacete Às vezes Quando eu tirava A câmera Eu colocava dentro Da bolsinha, entendeu? Porque a bolsinha Fica tudo no... Na moto Tipo assim Ninguém mexe, entendeu? Mas, meu Às vezes você para Num lugar aí Meio, né? Boca quente aí Nunca se sabe Pra onde você vai Não sabe quem tá passando Na rua Nem nada Então é meio complicado Essa parte aí, né? Você nunca sabe Quem tá ali E quem não tá Mas até então Vamo... Vamo tocando assim Aí se... Tudo ficar correndo certo aí, né? Fazendo bastante vídeo aí Pra vocês aí Aí eu faço um upgrade aí Da câmera Eu pego uma... A4 Porque a 4 é... A Gear 4, né? A GoPro é a 4 Que é... Praticamente Comparado, ó Com a da Sony, né? Só não tem o estabilizador de imagem Mas... Tem então Isso é meio que de menos Vamos dizer assim Daí eu pego Nem que for a Silver Porque ela não... Não preciso do visor traseiro, né? É só tirar e já descarrega direto No... Na... No computador Não dá nada Então é por esses motivos aí Que acabei pegando Essa câmera, tá? E tem um outro negócio Que eu ia comentar com vocês aí também Que vai ser o tópico Desse... Desse vídeo, cara Eu fiquei meio revoltado Hoje cedo Com as coisas que... Tipo assim Vocês sabem aí Que eu não sou muito De ficar reclamando aí Do Brasil E o que isso que é aquilo, né? Então... Hoje eu abri o... Facebook, né? Tava deitado na cama ainda Aí tentando acordar Agora a gente dá uma enroladinha Na cama aí Antes de levantar Isso eu acho que todo mundo faz, né? E... No que eu levantei? É... Peguei o celular, né? Olhei Abri o Facebook Aí tem um... Um amigo meu aí, ó Fabrício Mandar um abraço Fabrício aí Do Motoclube aí Esqueci o nome do Motoclube deles aí Da galera aí Que anda aí Em São Paulo E... Conheço o Fabrício Há muitos anos já Chamava ele de Herói, né? Herói Aí tinha ele O Salsinho O Marquinho Época boa Só... Só atrapalhado Mas então Aí ele colocou um post Eu nem... Eu cheguei nem a curtir Tão revoltado que eu fiquei Eu ia comentar Curtir Mas... Cara Eu fiquei tão assim Puto, cara Que... Tem que ver se a história É verídica mesmo Mas deve ser, cara Porque... Se o cara que passou Filmando ali Deve ser com certeza A Polícia Rodoviária Federal Aí Na Fernão Dias Fez uma blitz aí Monstro Um helicóptero Viatura Fez com a porra toda Aí E... Tava prendendo Todo mundo Que tava com câmera No capacete Uma GoPro O pessoal que tava vestido De macacão Foram prendidos também Tomaram multa Porra Inacreditável, né, cara? É inacreditável O negócio desse, cara Ah, os caras Vai lá Não, pra fazer curva Vai E daí, pô? Para os caras Que tá fazendo curva Então, ué Né, já que é assim Ah, fez curva Vamos parar então Ó, vai tomar uma multinha Que você tá com excesso De velocidade aí, entendeu? Direção perigosa Mas às vezes o cara Comprou o macacão Tava no rolê junto Só pra... Pra... Pra acompanhar E ter uma segurança maior, né? Não Vamos lá Vamos multar o cidadão lá E aprender O equipamento do cara O moto O macacão E a porra toda Cara, pelo amor de Deus, cara Que país é esse, cara? Tem certas coisas Que vai ficando revoltado Cheguei a comentar Até com a minha esposa Ela falou assim Também Lá eles só fazem Essas coisas aí De que seja de benefício Pro governo Pra eles, não Isso é... É um absurdo, cara É... É uma puta De uma segurança do cara Então, quer dizer, então Se eu tivesse com essa jaqueta aqui Com a câmera aqui No... No capacete Ia ser prendido Ia prender A porra do... 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 Do capacete Ia prender Minha jaqueta Minha moto Prender tudo Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É umas leis Que esse país aí faz, cara Que não... Não tem nexo, cara Infelizmente Não tem nexo Por isso que o povo Vai ficando revoltado Ninguém respeita Polícia Não respeita nada, cara Por causa de... De atitudes como essa Isso é revoltante, cara Muito revoltante Isso, cara Muito, muito, muito Revoltante O cara, então Se ele tiver uma câmera Pra poder filmar Se o outro fez alguma cagada Aí, vai Tá filmando Pá, aconteceu uma coisa Aí o cara Vem aí e bateu no maluco Aí Porque furou um sinal Ou furou um stop sign Que é o bagulho de stop aí Olha aí É só nave Gostei daquele Camaro E... Quer dizer, então Se acontecer um negócio Se tiver a prova Na câmera O cara não pode ter Esse tipo de coisa Que se torne Como uma prova O cara não pode Fazer um vídeo Né Do canal dele Falando É... A verdade Do que ele tá pensando Do que ele tá passando No dia a dia Isso não pode fazer Né Aí você vê os pessoal aí Falando e fazendo Essas porras aí Tudo na televisão aí Igual todo mundo Comenta aí Sobre a Globo aí Que é uma puta mentira Que tem muita coisa aí Que não mostra o lado Do... Do... Da policial Entendeu Muitas vezes o policial Tá ali Tá sendo vítima De um ataque Não Aí quando o policial Reage Vai lá Mete bala Ou até Dá uma espancada No maluco Né Dá uma espancada No maluco aí Não O policial que é ruim Pô O policial foi lá E agrediu É... Abuso da autoridade É umas coisas Que eu vou falar Meu irmão Revoltante Revoltante Por isso que eu falo E sempre falei Desde um dos primeiros vídeos meus Quem não acreditar Entra lá E dá uma conferida Qualquer lugar É melhor que o Brasil Tirando África e Iraque Qualquer lugar do mundo É melhor que o Brasil Por causa dessas merda Que o pessoal faz Tá Tem muita gente Que vai falar assim Porra Você tá revoltado Não sei o que lá Meu Hoje eu acordei Refoltado com isso daí Porque é uma coisa Que não tem Não tem lógica Entendeu Não tem nexo É sacanagem Essas porra Sacanagem E é onde eu repito Eu falar de novo Por isso Que ninguém respeita Bosta nenhuma No país E o país Não vai pra frente Por causa dessas merda Esses caras aí Quantos senadores Quantas pessoas Não tem aí Governador Tudo que é Tudo analfabeto Não tô falando Que eu sou o melhor também Não sou um professor De gramática Pelo contrário Eu tenho muito erros De ortografia De falar também Às vezes falo ao contrário Mas pô Foi por causa Da minha criação Uma parte da minha vida Nos Estados Unidos Outra parte no Brasil Aí agora Mais uma outra parte Dos Estados Unidos Quer dizer Embaralha tudo mesmo Entendeu Tô falando que eu sou O fodão E nem quero ser o fodão Mas pelo menos Você vê aí Os outros presidentes As outras pessoas Que assumem um cargo desse Nos países de fora Os caras são Tem o QI lá na lua Os caras É inteligentíssimo Era pessoas Que eram sempre Primeiro Na classe deles Entendeu Sempre O cara tirava nota Aí Boa Sempre notas boas Sempre estudando Entendeu Mesmo Às vezes não tendo Condições de estudar Nem nada Mas O que o professor O que a A professora passava Pra ele O maluco fazia Entendeu Não deixava de fazer não Porque era pobre não Você tira aí Pelo O Obama Aí O Barack Obama Você vê Por ele Você vê as fotos Que ele estava Na África Ele morava Num lugarzinho Humilde Entendeu Mas o cara Estudou na melhor Universidade do mundo Rapaz Olha o que o cara Se tornou hoje Presidente dos Estados Unidos Entendeu Você ouve o homem Falar Você já fala Esse cara é inteligente Pra caraca Entendeu Diferente de Já você até sabe Que tem muita gente Que comenta Não precisa nem falar Do que é diferente Então rapaziada É isso aí Vamos finalizar Esse assunto Por aqui Tem ainda Uma milha e meia Quase pra chegar No outro Picape meu Picape Quem não sabe É onde eu vou buscar A outra entrega Depois eu saio Fazer aqui Daí eu vou pra Norte de Hollywood E Burbank Certo então galera Desculpa aí O desabafo É que Esse assunto Me deixou revoltado Muito 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 Eu sempre gostei De carro Moto E como Esse negócio De rabeto Também aqui A placa tem que estar Mostrando Cara Tem muitas diferentes Que você fala assim Porra cara Não tem Tem lógica É igual aqui Nos Estados Unidos Cara Você só é parado Pela polícia Se você fizer Alguma merda Se não Você pode estar Andando aí De boa Você tem Livre acesso A ponto A A ponto B Sem ser Molestrado Entendeu Acho que é assim Que fala Molestado Não sai Não sai Tá vendo Tava falando aí Agora pra vocês Molestrado Molestrado Isso aí Isso aí Sem ser perturbado Entendeu Se você Não fizer Não fizer nada De errado Isso aí Tá na lei Da constituição Entendeu Acho que é o Fourth Fourth Commandment Fourth Commandment Uma coisa assim Acho que é o Quarto mandamento Deles aqui Que foi feito Pela constituição Deles Que a pessoa Tem livre acesso A ponto A Ponto B Sem ser perturbado Sem poder Sem precisar apresentar Documentação Nem nada Entendeu Agora a partir Do momento Que você Foi parado Aí mudou A conversa Porque se você Foi parado Aconteceu alguma Coisa Você fez Alguma inflação Cometeu Alguma inflação Foi alguma Coisa E aí no Brasil Não Toda esquina Tem uma blitz Que você cai Na blitz Aí os caras Puxam até O que você fez Puxa sua caprivala Mas por que? Faz as merda Que vai acontecendo Complicado Primeiro então Rapaziada Vou terminar o vídeo Por aqui Grande abraço A todos vocês Desculpa Mais uma vez O desabafo É que Fiquei revoltado Beleza? Espero que vocês gostaram Do vídeo Mais uma vez Pela qualidade Do vídeo Me desculpe Mas a gente vai melhorando Isso aí com o tempo Firmeza rapaziada Isso aí então Grande abraço A todos Meu joinha Para vocês E fiquem ligados Que ainda hoje Saem mais vídeos Abraço E até mais Fui